Olá pessoal, Fisiologia da Corrida de Rua de hoje, nós vamos abordar o tecido sanguíneo, tecido responsável pelo transporte do oxigênio pelo sistema vascular. Então nós vamos verificar o sistema vascular e como o tecido sanguíneo se responsabiliza, vamos dizer assim, pelo transporte do oxigênio. Então vamos ter que conhecer alguns aspectos do tecido sanguíneo e aí podemos evoluir com o raciocínio. A primeira coisa que nós temos que entender é que o tecido sanguíneo apresenta alguns elementos. Nós temos aqui o plasma sanguíneo com 55% dos elementos do tecido sanguíneo. O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, da viscosidade suficiente para que esse sangue tenha fluidez através dos diferentes vasos corporais, tanto artérias quanto arteríolas, capilares, vênulas e veias. Também existem os leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, responsável pela defesa do organismo, incorporando-se ao sistema imunológico do corpo. Nós temos também as plaquetas, que são responsáveis, junto com outros elementos, de fazer a coagulação sanguínea. Nós podemos ver que os glóbulos brancos e as plaquetas, em seu somatório, representam aproximadamente 1% de toda a quantidade dos elementos do sangue e o plasma sanguíneo é a maior quantidade, em torno de 55%. Nós podemos também perceber que um dos elementos do sangue são as hemácias, células vermelhas do sangue, os eritrócitos, e que são essas, sim, que nós vamos ver uma importância muito grande no transporte do oxigênio, e apresentam uma quantidade de, em torno de 45% do todo dos elementos do sangue. Muito bem, aqui nós temos um capilar sanguíneo, ele está apresentando um fluxo sanguíneo aqui dentro, e nós podemos ver os eritrócitos, as hemácias, células vermelhas do sangue, glóbulos vermelhos, podemos ver as plaquetas, como eu disse, responsáveis pela coagulação sanguínea, os glóbulos brancos, compondo o sistema imunológico, e aqui um capilar sanguíneo, um microvalo sanguíneo sendo representado, com um fluxo sanguíneo e algumas estruturas dos elementos que compõem o sangue. Muito bem, nós temos que entender alguns dados fisiológicos com relação ao transporte do oxigênio no sangue. Vamos imaginar que o transporte do oxigênio realizado pelo sangue seja feito somente pelo plasma sanguíneo. Realizado somente pelo plasma sanguíneo, a capacidade de transporte de oxigênio é em torno de 3 ml de oxigênio por litro de sangue. Vejam bem, se o oxigênio fosse transportado via corrente sanguínea, via tecido sanguíneo, somente pelo plasma, um dos elementos do sangue, nós conseguiríamos para cada 1 litro de sangue, para cada 1 litro de sangue, transportarmos 3 ml de oxigênio. Partindo do pressuposto e entendendo que um adulto médio, de 1,70 m, possui 5 litros de sangue no corpo, SG, quando eu coloco SG é sangue, o valor total de oxigênio possível de ser transportado via somente plasma sanguíneo seria de 15 ml de sangue. Então vejam bem, um adulto médio, se incorpora em uma pessoa de 1,70 m, apresentando 5 litros de sangue em média, a quantidade de oxigênio que ele teria condições de transportar somente via plasma sanguíneo, tem condições de suportar, de transportar, é de 15 ml. A pergunta é, esse valor de 15 ml é suficiente para manter a vida do organismo e também para suportar exercícios físicos? Se nós olharmos aqui, esse valor de 15 ml, ele sustenta a vida somente por 4 segundos. Se nós pensarmos também em repouso, vejam bem, não é nem esforço físico, uma situação em repouso, teriam que circular pelo corpo em torno de 80 litros de sangue a cada minuto, a cada minuto, para que nós pudéssemos ter um suporte de oxigênio suficiente a manter a situação de vida do corpo em repouso, se nós partíssemos para o transporte somente através do plasma sanguíneo. As moléculas aleatórias. Então nós podemos chegar à conclusão que o transporte de oxigênio feito pelo plasma sanguíneo, ele é irrisório frente às necessidades de oxigenação dos tecidos corporais. Nós podemos nos perguntar nesse momento, então para que ou qual a função desse oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo? Teria alguma função fisiológica? Teria. As moléculas aleatórias de oxigênio dissolvidas no plasma sanguíneo, elas estabelecem os valores de pressão parcial de oxigênio no sangue. Essa pressão parcial de oxigênio no sangue nós vamos estudá-la em outro vídeo. Vou trazer para vocês essa informação em outro vídeo. Por enquanto, nós ficamos então com a conclusão que somente o plasma sanguíneo é ineficiente para o transporte de oxigênio. Surgem então as hemácias, as células vermelhas do sangue, como um outro elemento do sangue capaz de transportar o oxigênio. E vejam bem, numa capacidade de 60 a 70 vezes maior que o plasma sanguíneo. Então nós podemos perceber que na verdade a grande quantidade de oxigênio transportada pelo sangue é realizada pelas hemácias, em uma quantidade bem superior ao que é feito pelo plasma sanguíneo. Analisando agora as hemácias, células vermelhas do sangue, nós temos que entender que dentro dessas hemácias existem hemoglobinas, proteínas denominadas de hemoglobinas. E dentro dessas proteínas denominadas de hemoglobinas, aqui nós podemos perceber ferro, o elemento químico ferro associado, aqui está a simbologia, associado a uma proteína, a uma proteína que está dentro da hemácia. A célula vermelha do sangue apresenta uma proteína chamada hemoglobina, e essa proteína hemoglobina apresenta o ferro. É neste ferro que o oxigênio irá se conectar, se fixar, durante o transporte via hemácias. Então nós podemos ver que cada hemácia apresenta a proteína hemoglobina, e essa proteína hemoglobina apresenta quatro campos, quatro nichos de ligação de oxigênio. Cada litro de sangue é capturado aproximadamente 195 ml de oxigênio, forma o que a gente chama, quando se liga o oxigênio à hemoglobina, nós chamamos de oxiemoglobina. Oxigênio mais hemoglobina, oxiemoglobina. Isso independe de ação enzimática, depende, na verdade, de outros fatores que nós vamos estudar futuramente. Mas o que nós temos que ter sabido neste momento, é que cada litro de sangue, cada litro de sangue, é capaz de transportar 197 ml de oxigênio, e com isso, o grande aporte de oxigênio, tanto em repouso, quanto em esforço físico, é feito por essas hemácias, células vermelhas do sangue, e aí nós podemos perceber a grande importância das hemácias para o esforço físico, particularmente o aeróbico. Nós vamos estudar, então, e vamos ver, eu vou trazer para vocês em outras postagens, a curva de dissociação da hemoglobina liberando oxigênio para uso no organismo. Isso vai ficar para uma próxima postagem. O objetivo de hoje, para a fisiologia da corrida, é mostrar a todos a importância das células vermelhas do sangue no transporte do oxigênio via tecido sanguíneo, no interior dos vasos sanguíneos. Fica claro, então, que o plasma sanguíneo tem a sua importância dentro de uma dinâmica fisiológica, mas, em termos de transporte de oxigênio, a importância fisiológica se faz através das hemácias, células vermelhas do sangue, na sua grande quantidade. Qualquer patologia que interfira na produção dessas hemácias ou na meia-vida dessas hemácias dentro do organismo irá afetar de forma significativa a capacidade de oxigenação dos tecidos musculares, dentre outros tecidos, e isso afetará também de forma significativa, por correspondência, a capacidade aeróbica de treinabilidade do indivíduo. Isso também nós iremos abordar em outros vídeos. Também o treinamento torna-se importante nós pensarmos em adaptações crônicas do treinamento aeróbico nas hemácias também, aumentando a sua quantidade no tecido sanguíneo. Através do treinamento, da estimulação do treinamento, nós somos capazes de aumentar a capacidade de transporte de oxigênio via tecido sanguíneo e, obviamente, isso terá uma repercussão positiva no condicionamento aeróbico do indivíduo, uma repercussão positiva no seu VO2 máximo. Por hoje era isso. Um grande abraço. Até terça-feira que vem. ...por hora, com um minuto a oito quilômetros por hora. Então, a cada três minutos, vai haver uma alternância da carga intervalada que antes era cada cinco minutos. Isso já gera uma carga mais intensa sobre o indivíduo, porque o tempo que ele ficava com uma carga mais leve agora é menor. Então, a carga total da configuração já cresce. Nós temos uma evolução da carga total.